Você pediu? Eu estou aqui para dar aquele recadinho que você falou. André, eu preciso de fazer uma reposição hormonal natural. Eu tenho medo de fazer essas reposições sintéticas. Na fitoterapia existe algum produto que ajuda na reposição hormonal? Tem sim. Na natureza nós encontramos tudo. A natureza provém de Deus. Ela pode trazer muitos benefícios na nossa vida. Olha, através dos bons alimentos, que são as frutas, legumes. Isso também é muito importante. Eliminar os alimentos industrializados, principalmente nesse período. E comer bastante inhame, bastante salsinha. Se você não for alérgico à soja, usar bastante produtos derivados da soja. Também que ajuda na reposição hormonal. E esse chazinho está aqui, está até pronto aqui. Eu já deixei pronto para você saber a cor e o tempo que tem que ficar aqui. Eu usei aqui um punhado de folhas de amora, um punhado de alcaçuz e um punhadinho de simi-sifuga. Simi-sifuga. Simi-sifuga é considerado um dos melhores produtos naturais na reposição hormonal feminina, tá? Mas tem que ter um certo cuidado. Mulheres com doenças hepáticas graves, não estou falando, sabe, doencinha do fígado. Não. Doenças hepáticas graves não devem tomar o simi-sifuga. Mas fora isso, qualquer pessoa pode tomar. Então, é um punhadinho desse aqui, de amora. Um punhadinho de alcaçuz e um punhadinho de simi-sifuga. No litro de água fervente, eu já deixei aqui, 20 minutos, pode ver a cor, já está aqui, os princípios ativos. E você vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia. Você pode fazer de manhã e ir tomando durante o dia. Se você falar assim, ah, eu não gosto desse sabor de chá, você pode mudar o sabor. Você pode colocar aqui uma estévia folhinha, um punhadinho para adoçar. Você pode colocar na água também para ferver uma fruta, pode ser uma maçã, pode ser um morango. Isso não vai interferir no efeito das ervas. Até o contrário, vai ficar muito mais nutritivo o seu chá e muito mais delicioso. Eu indicaria para você também o extrato de soja, que é o concentrado de isofravona. Você vai tomar duas cápsulas depois do café da manhã. E vai tomar o óleo de prímula e o óleo de borragem, uma cápsula de cada, depois do almoço e depois do jantar. Você pode fazer um tratamento a longo prazo aí, porque isso vai prevenir envelhecimento, osteoporose, queda de cabelo, envelhecimento precoce, secura de cabelo, secura de pele, inúmeras doenças provocadas pela falta de hormônio. Qualquer dúvida, qualquer coisa que quiser, qualquer informação, só você ligar. 011-2950-2304 011-2950-2304 Você pode pedir todas as informações, tá? Um abraço a todos e até a nossa próxima dica. 011-2950-2304 011-2950-2304 011-2950-2304